Entrevista com o volante Caetano, revelado nas categorias de base do Botafogo. O Botafogo se prepara para a decisão de domingo contra São Bernardo, segundo jogo da final da Copa Paulista. Caetano, a primeira pergunta para você. Sem o Bolt, suspenso pelo terceiro cartão amarelo, você já foi confirmado pelo Samuel como titular? Primeiramente, bom dia. Bom, com a saída do Bolt, ainda não tem nada resolvido. Tem meus companheiros, o John, o Djalma, os meus companheiros que jogam ali na mesma função que eu. Hoje a gente vai treinar, tem três dias ainda para o jogo. Vou esperar a decisão do Samuel, mas se ele não colocar eu também, meus companheiros sabem fazer a função certa. Estão preparados, estão todos treinados e o que ele decidir, vamos para cima. A outra pergunta, Caetano, o que significa essa decisão para você com apenas um ano de profissional no clube? Cara, meu maior sonho era jogar pelo profissional. E disputar meu primeiro título é coisa que eu só tenho a agradecer a Deus. Estou muito feliz, muito confiante na minha equipe. E a gente vem trabalhando muito para que esse título possa estar no clube Botafogo. E a última pergunta, Caetano. Como está a semana de treinos? O time deve mudar o estilo de jogo, já que começa com dois gols na frente em relação ao São Bernardo? Sim, mas a gente está com o pensamento de zero a zero, buscar o nosso resultado, colocar o nosso futebol em jogo. E a gente não pode deixar cair, porque a Lusa fez dois a um na gente lá e chegou aqui e a gente reverteu a situação. E a gente provou que não tem nada ganho. Então é chegar lá, fazer o nosso futebol e se Deus quiser sair com o caneco. É o momento mais especial da sua carreira até agora, com um ano de carreira, Caetano? Com certeza. Estou vivendo a melhor fase da minha vida. E tenho que agradecer muito a Deus, a minha família, aos meus companheiros. E estou muito feliz, não tenho o que falar. Em busca desse título. E que se Deus quiser vai ser o primeiro de muitos.